No Tag de Volta e Galera, vamos falar sobre Renato Portaluppi e Alberto Guerra. Hoje era pra ter a coletiva de Renato Portaluppi para falar com a torcida, para falar com a imprensa sobre essa novela, essa situação que aconteceu pós-Grenal, onde o técnico do Grêmio acabou não participando da coletiva. E então hoje era pra ter tido essa coletiva, não teve, porém houve aí a conversa de Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e o próprio Renato. Vamos falar como foi essa conversa, o que ficou esclarecido e determinado depois disso. Hoje o Grêmio se reapresentou, teve treino, teve reunião, importantíssimo. Galera, antes de começar aqui o vídeo, eu quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha e eu peço muito a ajuda de vocês, tá, galera? Quem me acompanha, gosta do meu trabalho, de verdade, cara, eu não peço dinheiro, eu não peço nada a mais pra ser membro, eu não peço nada disso. É uma coisa grátis que eu peço pra vocês apenas, que é se cadastrar na aposta ganha. Tu te cadastrando lá, tu já ganha cinco reais pra tu brincar à vontade. Ah, no Tag, tá, eu gostei, quero tentar jogar, fazer mais grana. Aí tu pode depositar, apostar, jogar, ganhar mais dinheiro, beleza. Mas o que eu peço pra vocês hoje é só se cadastrar. Cadastrando gratuitamente, tu ganha cinco reais na tua conta aí pra tu brincar. E lembrando que isso aí vai me ajudar demais, beleza? Tamo junto, vamos falar então sobre o que importa nesse vídeo, que é o dia do Grêmio, né? Hoje estava marcada, né, pelo menos era o que circulava, que tinha uma coletiva que o Renato poderia dar, só que não foi confirmada pela assessoria de imprensa do Grêmio, eu falei com eles e não tinha. Então por isso que eu não tinha confirmado aqui pra vocês que o Renato ia falar com a imprensa, porque não tinha nada confirmado pela assessoria de fato. Mas, tinha uma esperança de que acontecesse. Renato chegou, foi hoje para o treino, começaram então os treinamentos do Grêmio, a reapresentação da equipe, depois a folga. Porém, Renato não quis falar com a imprensa, não teve nenhuma coletiva. Disse que não era o momento ainda. Então, logo no final da tarde, depois do treino, teve reunião. Conversaram, né? Tiveram aí uma conversa sobre o acontecido e tudo mais. E entre Guerra e Renato, está tudo certo. O próprio Alberto Guerra falou para a gaúcha ZH, falou que o seguinte, está tudo certo, zero a zero e bola ao centro. No caso, vida que segue, está resolvido. A frase foi então dita pelo presidente do Grêmio no final dessa quinta-feira, dia 12. Então, encerrou aí esse caso, né? Esse atrito que aconteceu entre o presidente e o treinador Renato Portaluppi. Renato, que desembarcou em Porto Alegre, hoje, por volta das 2h30 da tarde, nessa quinta-feira. E ele chegou, então, meia hora depois, né? Mais ou menos meia hora antes do treino, que é às 15h da tarde que ele chegou. E às 15h30 da tarde foi, então, o treino. E aconteceu uma conversa, então, com portas fechadas antes do treino com o Guerra. E depois teve, de fato, uma reunião com os demais funcionários ali do clube. Mas essa conversa com o Guerra foi muito importante para eles se acertarem. Então, o Guerra foi ao gramado ali, acompanhado com o Renato. Até falam que foi justamente para mostrar para a imprensa que está tudo certo, para os torcedores. Estava o Renato, estava o Guerra, todos os dois ali juntos, conversando, tudo certo. Então, por mais aí uma hora que teve aí o treino físico com os jogadores, também teve a presença do vice de futebol, Antônio Brum. O grupo, aí, então, estava nas casamatas ali, né? A lidar do CT do presidente Luiz Carvalho. Observando, então, aí as atividades aí do treinamento. E teve resenha, teve risada, teve brincadeiras. O pessoal ali, né, da imprensa até ficou, ué, não ia ter uma coletiva, não ia ter uma atitude mais severa, mas não teve. O pessoal estava esperando algo mais grave, mais sério, uma atitude mais ponderada, mas... De fato, né, foi uma atitude que, no meu ver, cara, no meu ver, dependendo da conversa, foi o melhor a se fazer para não criar uma crise. Estamos no final de temporada, querendo ou não, pequena ainda a chance, mas tem chance de título. Então, foi, sim, uma atitude ponderada, né? Ponderada aí por parte do Guerra. Não se sabe o que foi conversado de fato, mas está tudo resolvido. Internamente, o Grêmio entende que o assunto está, então, resolvido. Está tudo certo? Não tem mais que falar sobre isso, não tem mais que resolver. O que pode acontecer, obviamente, é uma coletiva, seja para falar só disso, ou seja uma coletiva que será tratada de mais temas, porém, ele vai ter que dar aí uma justificativa. E o que eu espero, pelo menos, já que se resolveu com o Guerra, eu espero que o Renato se desculpe com a torcida. Eu acho que é o mínimo, né? O mínimo que a gente pode esperar do Renato Portaluppi é que ele se desculpe com a torcida, que ele não conseguiu avisar antes, ou sei lá o que ele vai falar. Mas ele vai ter que se desculpar. Eu acho que é o mínimo que a nossa torcida merece. Acho que é o mínimo. Tem aí, tinha uma previsão de que ele fosse falar hoje. Não se tem mais uma previsão de quando que ele vai falar. Então, agora vamos aguardar a assessoria de imprensa do Grêmio, para ver quando, de fato, aí o Renato vai falar com a imprensa e logo com a torcida. Beleza, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, assiste os outros vídeos aqui. Tem vídeo bem interessante aí para vocês curtirem nesse feriadão. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu, falou e fui!